O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal, meu rutinato é um pasticelo de lua E o meu desperdador é um guarda-sempelo que o salário ainda não viu Vai molhar o meu chapéu e também o seu As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal, a minha terra da banana e da ricó O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal As estrelas lá no céu, pelo passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal, uma folha de jornal Uma folha de jornal, mas o ovário vem caindo e vai molhar o meu chapéu O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu A minha cama é uma folha de jornal, mas o amor O outro vale vem caindo e vai molhar o meu chapéu A minha cama é uma folha de jornal A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu morro embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me arrepia Mas tenho o que dizer Modeste a parte, meus senhores Eu sou da vila A vila tem um feitiço sem farofa Sem velas, sem ventre Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Um feitiço decente Que prende a gente E ela tem uma venda bem azul Agora Nasce pra somar Chora pra mamãe Vem de sangue O ar não tem cadeado no portão Porque na vila Vem de sangue O ar não tem ladrão É o Vinícius mesmo Que faz parte dos afro-sambas do Vinícius É necessidade Tô com o violão Eu lembro Vem de sangue É o mar É o mar Nhe nhe nhe, nhe nhe ô choro do Nhe nhe nhe, nhe nhe ô choro do É o mar, é o mar, pré-fé Choro do Ojo era a rainha Na mão direita tinha o seu espelho Onde vivia se mirar Ojo era a rainha Na mão direita tinha o seu espelho Onde vivia se mirar Ninhê, 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 ô xorotô Ninhê, 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 ô xorotô É o mar, é o mar, é o mar, é o mar, choro do amor É, Niboboiá, Garibê, Oiabá Na aldeia do mar, chama-e, Oiemanjá Olhei, Mãe Santa, meu pranto de nó Feito em seu louvor, Iemanjá Iemanjá, escritai meu clamor Iemanjá, igreai, minha dor É, Niboboiá, Garibê, Oiabá Na aldeia do mar, chamarei, Oiemanjá Iemanjá, igreai, meu pranto de nó Iemanjá, igreai, minha dor Iemanjá, igreai, minha dor Iemanjá, escritai meu clamor Iemanjá, igreai, minha dor 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 Ai, eu tô jogando É o mar, é o mar, é fome Choro mà Obrigada Eu tentei de qualquer maneira Dizer que tinha, mas não sou pra falar O medo é como um bufão Que me faz a paixão se render ao milhão Então tentei encontrar as palavras mais lindas do mundo Pra te conquistar Não sei se consigo dizer Mas essa vez quero crer que eu posso te ajudar Vou com Chico, esse meu caro amigo Dizer o que sinto ao som de um bandoim E apesar de você só me ver Como a cara qualquer voo eu ando assim Acorda amor e enxerga o sorriso Que flutua no céu como um zébelim Que voando nas nuvens consigo Como um monstro só te dizer que sim E na roda viva do amor Eu só peço que cale-se para não é mais fim Tento então outra vez com Caetano Esse velho baiano Que também sabe animar Que flutua em santo é essa terra pro ser Que de qualquer maneira vou tentando encontrar As palavras que descrevem o amante O errante navegante do azul vestidor Que o leão vira um leãozinho Que só pede carinho E te quero guiar Eu espero alegria, alegria Tu nessa melodia Sozinho até te encontrar Já perdi o tom dessa poça Que não é mais nova e nem tem mais humor Eu não existo sem você, sem o encanto Sem seu triste olhar De brilho e de louvor O velho poeta diz que é bom se doer E havia de ser Havia de ser com você Só você Que a garota com ele Que passei nas sombras Mas Deus vire de amor Já não sei se consigo rir Se consigo falar Por isso apenas Te amo Obrigada. Obrigada. Ainda me lembro, ai, que saudade de você, dizendo eu já criei seu pai e hoje eu vou criar você, ainda tenho muita vida pra viver. Meu pai, grande, quisera eu ter sua raça pra contar a história dos guerreiros, trazidos voados longe, trazidos voados longe, sem sua paz. De minha saudade, vem você contar. De onde eu vim, é bom lembrar. Todo homem de verdade, era forte e sem maldade. Podia amar, podia ver todo filho seu, seguindo os passos e um cantinho pra morrer. De onde eu vim, não vou chorar. Já não quero ir mais embora, minha gente é essa agora. Se estou aqui, trouxe de lá um amor tão longe. De onde eu vim, não vou chorar. De onde eu vim, não vou chorar. Quero a quem quiser me amar. Quero a quem quiser me amar. Obrigada. Ruação. Ruação. Luação. Revantou mais um dia cansado. Esperando a chamada, no hábito do trem. E entrou mais um corpo suado, se mantendo acordado, pra tentar ser alguém. E chegou, meio desavisado, é o dia montado, dia frio e amanhã. E aí, menino calado, com seu corpo mirado, sem ar ao mar. Onde vai? Lutando desarmado, com seu erro lancado, com seu reino desentendido e sorriu. Com um sorriso marcado e um muito obrigado, que serviu-lhe de alguém. Se sentou, com o olhar distanciado, estava imaginando, por agora saber o que eu senti. Não estava esclarecido, a ser saco e focado, para sobreviver. E partiu, se sentiu inspirado, para o tão aguardado, raiar de um novo dia. E entrou, no barraco apertado, onde sofre um bocado, mas não perde a alegria. Se pegou, com os olhos marejados, lembrando o passado, com o outro coração. Nesses dias, um dia jogado, em mim, tão enganado, com sua vida de mão. Se levou, a viver derrotado, quis mandar seu recado, uma nova esperança. E lutou, sem deixar ser levado, cometendo o pecado, de tentar ser criança. E sonhar, e sonhar, e ser tudo errado, tentará ser lembrado, ouvir a canção. Onde diz, o velho ditado, só está tudo acabado, se não há mais paixão. Obrigado. 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 Obrigado.